Música Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Giro Esportivo. Tivemos uns dias aí de folga, hein, professor? Opa, e sim, né? Agora retornando. Com tudo, e com muita festa no futebol, né? Com muita festa. Aliás, o Flamengo, daqui a pouquinho é destaque aqui no Giro Esportivo, conquistou dois títulos neste final de semana. Mas vamos começar aqui em Santa Bárbara do Oeste. Terminou os Jogos Abertos do Interior, que estava acontecendo na cidade de Marília. E como semana passada nós não tivemos Giro Esportivo devido às programações da TV SB Notícias, a Ginástica Artística de Santa Bárbara do Oeste conquistou medalha de ouro em Marília. Também o vôlei de quadra feminino conquistou bronze nos Jogos Abertos. Na classificação geral, Santa Bárbara do Oeste foi a 33ª colocada. Uma posição muito bacana para uma competição com mais de 100 cidades competindo. Aqui na região metropolitana de Campinas, Santa Bárbara foi a 5ª melhor colocada. Uma campanha muito boa na cidade, né, professor? Sem contar que é uma festa do interior, né, Júlio? A gente faz... as cidades se reúnem, levam o garotado, os atletas e participam de uma grande festa do interior. O esporte é sempre muito bem-vindo. Santa Bárbara do Oeste está de parabéns. Mais uma participação que levou o nome da cidade. E parabéns a todos os atletas que, de forma direta ou indireta, participaram de mais esses Jogos Abertos aí do interior. Agora, Campeonato Masters em Santa Bárbara do Oeste. O Amigos é campeão. Venceu o Santa Fé pelo placar de 2x1 ontem no Mirzinho, Daniel, e ficou com o título da competição. Parabéns, então, aos amigos. Tem gente jogando este campeonato conhecido, né, professor? É, pelo que eu vi ali nas informações via Facebook ontem, Cláudio Brito, né? O meu grande amigo, o professor Gustavo Banholi também. Quer dizer, gente que deixou o seu nome gravado, Cláudio Brito principalmente, né? Tem uma história dentro do Neobarbarense, nosso eterno capitão. E continua batendo sua bolinha e levantando taças, levantando troféus. Parabéns. Parabéns a todos pela grande competição que fizeram aqui em Santa Bárbara do Oeste. Outra informação agora, professor? É, outro projeto social, né, que deixa a gente muito feliz aqui em Santa Bárbara do Oeste e tem que ser divulgado. É o projeto social Escola de Futebol Gol de Placa. A equipe sub-14 do Gol de Placa empatou em Pindamonhangaba neste final de semana e conquistou uma vaga para a grande final da Copa São Paulo 2019. Ao Sérgio Ricardo Bomvecchio, o responsável lá pela Escola de Futebol Gol de Placa e por todo o projeto social, por todas as pessoas que participam deste que, acima de tudo, é um projeto social, né? Os nossos parabéns, o nosso reconhecimento, boa sorte. Mais um orgulho para o esporte de Santa Bárbara do Oeste. Legal. Vamos falar, antes de entrar nos campeonatos nacionais da Copa, Comembol, Libertadores da América, o Flamengo suou para conquistar o bicampeonato da competição, mas se sagrou campeão no final com dois gols de Gabigol. River Plate saiu na frente, Borré abriu o placar, mas com dois gols de Gabriel, o Flamengo virou para 2x1 já nos acréscimos do segundo tempo, uma grande partida. Foi um jogo muito emocionante, né? O Flamengo não teve uma grande atuação, mas o Flamengo tinha Gabriel Barbosa, o Gabigol, e aí os méritos, na minha opinião, são do treinador Jorge Jesus. Acreditar até o fim, que tem um cara que pode decidir a qualquer momento. O Gabriel não fez um grande jogo como o time do Flamengo todo não fez, né? Mas ele estava ali em dois momentos importantes e em três minutos o Gabriel ganhou o bicampeonato da Libertadores para o Flamengo, aos 43 e depois aos 46. E o trio de ataque funcionou mais uma vez, né? Gabriel, Arrascaeta, Bruno Henrique, que conquistaram esse título maravilhoso depois de 38 anos. O Flamengo conquista a América, é bicampeão e já se prepara agora para dezembro para jogar o Mundial no Catar. Provavelmente vai enfrentar o Liverpool na grande final. Boa sorte para o Flamengo. E que fase do Flamengo, você deve falar agora na sequência. Dois títulos em menos de 24 horas. Não dá para deixar de elogiar o treinador Jorge Jesus e toda a equipe do Flamengo. A melhor equipe do Brasil hoje, a melhor equipe da América. O Bruno Henrique foi eleito o melhor jogador da Libertadores da América. Ganhou um anel com 128 diamantes, hein? Parabéns ao Bruno. Sobre jogo único em Monumental de Lima. Avaliando o jogo do sábado, gostou? É a favor ou ainda fica com aquele pensamento dos dois jogos? É mais emocionante, né? Dá muito mais emoção. Tem que decidir ali. Os dois times vão jogar para frente, vão jogar para vencer, porque é uma partida só. Acho que o mais justo seria lá na década de 60, no Santos de Pelé, fazer um jogo em cada campo, na casa de cada time. E um terceiro jogo, se houver necessidade, em caso de vitória de um e vitória do outro, num campo neutro. Aí, acho que fica mais justo, você estica um pouquinho mais a competição. Por força do calendário, fazem um jogo único há muito tempo. E este jogo único é muito emocionante. Nossa, eu peguei a época do São Paulo que faziam dois jogos, né? Um no Brasil e um fora. Agora, um jogo único, como é feito no Mundial, por exemplo, é muita emoção. Os dois times têm que jogar para ganhar. E os argentinos estavam com a mão na taça e saíram de lá inconformados. É muito emocionante. Foi um espetáculo muito bacana e parabéns ao Flamengo. Campeonato Brasileiro da Série B, 37ª rodada, penúltima rodada da competição. Aliás, uma rodada movimentada. Já conhecemos os quatro times que caíram para a Série C. Já conhecemos o segundo time que conquista o acesso à Série A. E ainda há três vagas, três times brigando por duas vagas para a próxima edição da Série A. Vamos aos jogos, então, da 37ª rodada. Criciúma e Paraná empataram em 1x1. Um jogo movimentado lá no Heriberto Russe, na terça-feira, né? Às 7h15 da noite. Já no Germano Kruger, às 9h30 da terça-feira, Operário perdeu para o Vitória pelo placar de 2x1. Na quarta-feira, às 7h15 da noite, no Serra Dourada, Vila Nova e Oeste empataram em 1x1. Na Ilha do Retiro, na quarta-feira, às 9h30 da noite, o Esporte venceu a Ponte Preta pelo placar de 2x1. O Esporte está de volta ao Campeonato Brasileiro da Série A. Já no Walter Ribeiro, na quinta-feira, às 7h15 da noite, o São Bento até goleou o Londrina pelo placar de 4x1, mas não conseguiu se salvar. O São Bento está rebaixado para a Série C e o Londrina também. Na quinta-feira, já no Bento Freitas, às 9h30 da noite, o Brasil de Pelotas empatou com o Atlético Goianiense pelo placar de 2x2. Já no Rei Pelé, às 7h15 da noite, na sexta-feira, CRB e Figueirense empataram em 0x0. Esse resultado em 0x0 do Figueirense foi para rebaixar os quatro últimos. Figueirense conseguiu derrubar quatro times no jogo só. Já no Brinco de Ouro da Princesa, na sexta-feira, às 9h30 da noite, o Guarani foi derrotado em casa para o América Mineiro pelo placar de 1x0. O placar importante para a equipe mineira, que está brigando pela vaga à Série A. Já no Santa Cruz, às 5h da tarde do sábado, o Botafogo empatou com o Cuiabá em 0x0. E ontem, no Couto Pereira, às 4h da tarde, o Coritiba venceu o Bragantino pelo placar de 1x0. Professor, a classificação, os quatro primeiros e os quatro últimos. E aí, pode comentar, os quatro rebaixados, os times... Coritiba ganhou do campeão, né? Do campeão. E aí, importantíssima vitória do Coxa, porque ele estava fora do G4 antes dessa partida. E aí, venceu, igualou tudo, voltou ao G4. O Bragantino é o campeão com 72 pontos. O Sport é o segundo já, com acesso garantido, 67 pontos. E aí, restam duas vagas. Hoje, seria do Coritiba, que tem 63, e do América Mineiro, que venceu fora de casa. Importantíssimo resultado. Vai decidir em casa agora, com 61 pontos ganhos. O Atlético Goianiense também tem os mesmos 61 pontos e luta por uma vaga. A vantagem, claro, é do Coritiba e do América, que dependem apenas de si. Se vencerem as partidas na última rodada, estarão de volta à primeira divisão. E os rebaixados, devido ao empate do Figueirense, São Londrina com 36, São Bento com 36, Criciúma com 36 e o Vila Nova também com 36 pontos. Os quatro morreram com 36 pontos e estão rebaixados para a Série C em 2020. Agora, de forma oficial, o Campeonato Brasileiro da Série A também tem o seu campeão. O Clube de Regatas Flamengo conquistou o Brasileirão também ontem. Ou seja, dois títulos no final de semana. Sábado comemorou na Libertadores e ontem comemorou o Campeonato Brasileiro. A equipe que já havia entrado nessa rodada para jogar com o Vasco da Gama, um jogo que foi adiado devido à final da Libertadores, empatou em 4x4 e sem esforço nenhum, sem precisar entrar em campo, se sagrou campeã, já que o Palmeiras não venceu a equipe do Grêmio. Vamos aos jogos dessa rodada. O jogo na Vila Belmiro aberto no sábado, às 9 da noite. O Santos goleou o Cruzeiro pelo placar de 4x1. No domingo, às 4 da tarde, no Mineirão, o Atlético Mineiro perdeu para o seu xará, o Atlético Paranaense, placar de 1x0. Na Arena Palmeiras, às 4 da tarde, o Palmeiras perdeu para o Grêmio. Outra derrota para o Grêmio, o Palmeiras, em placar de 2x1 para a equipe gaúcha. Já no jogo no Cega Dourada, às 4 da tarde, que grande jogo para Goiás e Bahia, 4x3 para a equipe do Goiás. Jogo que não foi tão bom foi no Engenhão, às 6 horas da tarde, mas o Botafogo venceu o Corinthians pelo placar de 1x0. Jogo bom no Beira Rio, às 7 da noite do domingo. Internacional e Fortaleza empataram em 2x2, com o goleiro ainda do Internacional defendendo o pênalti do Fortaleza no finalzinho da partida. Castelão, 7 da noite, o São Paulo deixou escapar uma vitória que seria importante. Empatou com o Ceará em 1x1, levou gol no finalzinho, hein? Já na ressacada, 7 da noite também, o Havaí, rebaixado, perdeu em casa para a Chapecoense pelo placar de 1x0. Uma partida ainda fecha a rodada hoje, CSA e Fluminense. Professor, classificação? Que fase no Flamengo, hein? Sem jogar, conquista o título. Claro, antecipou a partida dessa rodada, empatou em 4x4 com o Vasco. Torcedor vai à loucura, né? Sábado campeão do Libertadores, domingo campeão brasileiro. Era um título já anunciado, o Flamengo está de parabéns. Flamengo, 81 pontos, campeão. O Santos assumiu a segunda colocação. O Santos agora tem 68 pontos e uma vitória a mais que o Palmeiras. O Santos que já está classificado para a Libertadores de forma direta. O Palmeiras está em terceiro com os mesmos 68. Também está classificado. Também. O Grêmio ainda falta alguma coisinha para conseguir a classificação direta. Ganhou ontem, foi a 59 pontos ganhos. O Atlético Paranaense está com 56 pontos ganhos. O São Paulo com 54. Estes seis hoje iriam para a Libertadores porque o Flamengo, aliás o título do Flamengo da Libertadores foi bom para a Corinthians, para o São Paulo e para o Internacional. Porque abriu mais uma vaga. Agora é o G6 que tem vaga direto para a Libertadores do ano que vem. O Internacional ainda briga tem 51 pontos e está em sétimo. O Corinthians tem 50 pontos e está em oitavo. Também de olho ainda numa vaga para a Libertadores direto para o ano que vem. O Fluminense está em décimo sétimo na zona do rebaixamento com 35. Joga ainda. O CSA tem 29 pontos ganhos. Joga contra o Fluminense. Está em décimo oitavo. O Chapecoense foi a 28 e ainda não caiu. E o Havaí já rebaixado com 18 pontos ganhos. Os dois campeonatos, da Série A e da Série B, pontos corridos com emoção até o fim. Um detalhe, né? Nessa rodada, as três equipes que brigam por uma vaga na Libertadores, São Paulo, Corinthians e Internacional, as três não conseguiram vencer. O São Paulo empatou, levou gol no final. O Internacional também empatou em casa. E o Corinthians pode dizer, ainda que jogou fora de casa, o Botafogo briga lá embaixo. Mas era uma oportunidade. Se alguma delas vencesse a sua partida, iria disparar e conquistar um lugar à frente. E que campanha do Goiás, né? Vale ressaltar, né? O Goiás está em nono lugar. 46 pontos, classificando para a Sul-Americana. Belo trabalho do Ney Franco. Você que não é inscrito ainda no canal da TV SB Notícias, se inscreva no canal. Ative o sininho também para receber notificações todas as vezes que a TV postar um novo vídeo. Aqui, ponto final em mais uma edição do Giro Esportivo. Obrigado pela sua companhia. A todos, uma ótima semana. Um forte abraço e tchau! Tchau!